começa devagar tá você demorou 8 anos para tomar uma atitude ou você demorou um ano não sei quanto tempo que você tomou é que você decidiu tomar essa decisão tá então começa devagar não queira aí eu já me matricular numa academia e vou ficar duas horas fazer uma besteira a musculação e aí no outro dia o que acontece se está morto igual uma farofa né toda dolorida e falar a isso daqui não dá pra mim não quero que não mãe comece devagar tá bom igual o seu falo gente vamos comparar é essa evolução da atividade física emagrecimento igual o seu período de nove meses da gestação cara o seu bebê começou devagar crescendo na sua barriga atividade física tem que conhecer a mesma coisa na sua vida começar devagar mamãe certo comece caminhando depois comece fazendo trote depois começa correndo os mais tô super condicionado eu já começava umas flexões de braço mas fazendo umas flexões de braço na parede depois vai para o chão comece devagar para você não se desmotivar mamãe tudo bem